Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil, você vai ouvir. Brasil criou cerca de um milhão e meio de novos empregos com carteira assinada no ano passado. Mais três estados começam a vacinar crianças de um até dois anos incompletos contra a hepatite A. E ainda, esportistas brasileiros participam da Olimpíada da Juventude na China. Mais de 80% da delegação recebe o Bolsa Atleta. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!